Daqui a pouco você volta com a gente, tá? Ok. Olha, entre os dias 2 e 8 de outubro, a Diretoria de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública realizou ações de trânsito em todas as zonas de Teresina, Parnaíba e Luiz Correia no litoral do Piauí, na região norte do estado. Nós vamos conversar com o nosso querido Fernando Aragão. Durante as abordagens, 11 pessoas foram conduzidas pelo crime de receptação. Oito pessoas com celulares roubados, furtados e três com motocicletas roubadas. Um com primeiro de mandado de prisão e 14 conduções por embriaguez ao volante. Além de duas pessoas por porte ilegal de arma de fogo e uma pessoa com drogas para consumo. Fernando Aragão, primeiro, eu quero parabenizar a você, a toda a sua equipe e a Secretaria de Segurança Pública. Eu tenho falado e enaltecido isso todos os dias, porque o Piauí hoje é referência para o Brasil e também no Ministério da Justiça, no trabalho realizado por vocês na Blitz, fazendo a aferição de todos os aparelhos celulares, juntamente com toda a equipe lá de especialistas em TI que estão lá trabalhando na base, para que a gente possa ter hoje números que mostram o Piauí ensinando o Brasil a combater o crime de roubo e furto de smartphones. E eu tenho certeza que o reflexo não é só nisso, mas em muitos outros crimes, né, Fernando? Bom dia, Renato. Bom dia, Kilsson. Todos que assistem aí a TV Meio Norte, né? É isso aí, Renato. Desde janeiro, o secretário de Segurança, o doutor Chico Lucas, tem focado na diminuição da criminalidade no estado do Piauí e, dessa forma, criando várias ações para que nós pudéssemos estar trabalhando de forma integrada, de forma bem atuante, para que nós pudéssemos diminuir a violência de um modo geral. As blitzes aqui no estado do Piauí, elas acontecem hoje numa modalidade integrada, né? E parabenizar aqui ao grande trabalho dos policiais militares, dos policiais civis, dos nossos agentes de trânsito, que têm dado o máximo, né, no combate, não somente à violência no trânsito, mas na violência de um modo geral. Uma vez, Renato, que essa semana nós alcançamos 550 conduções em nossas blitzes por diversos tipos de crime. É isso. A gente precisa reforçar e deixar claro que isso tende a aumentar cada vez mais, né, Fernando? Está dando certo. É, exatamente, né? São ações, né, que têm diminuído, têm contribuído, né? Na verdade, as blitzes são mais uma das ações, é mais uma das ações desse pacote que foi criado pela Secretaria de Segurança Pública, né, onde têm procurado também contribuir, né, na diminuição dessa criminalidade. Como você bem falou, o estado do Piauí, ele é pioneiro na procura, né, por celulares com restrição de furto ou roubo aqui no Brasil, né? Então, somos pioneiros. Nós já alcançamos mais de 200 celulares recuperados em blitzes, mas fora isso, nós, só essa semana, nós conseguimos também recuperar três veículos que possuíam restrição de furto e roubo. Foram retiradas de circulação duas armas de fogo. Então, nacionais saíram de suas casas para cometer crimes e que foram pegos dentro das blitzes, né, ao avistarem a blitz, tentaram sair em fuga, mas uma equipe da ROCAM que estava em apoio, né, a blitz acabou alcançando, trazendo de volta e a abordar, foi pego, né, na posse de uma mulher, uma arma de fogo na sua cintura. Parabenizar, Fernando Aragão, a você, a toda a Secretaria de Segurança Pública, a todos que fazem a diretoria de operação de trânsito. A gente sabe que é um trabalho difícil, não é fácil, exige muito compromisso e dedicação e a gente, enquanto sociedade, está colhendo os frutos de toda essa dedicação dada por cada um de vocês. O nosso muito obrigado, tá, a vocês. Um grande abraço. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho, Renato, Kios e todos que fazem aí o bom dia. Obrigado, querido.